Então rebola E vem assim ó Aperta o play, começou Diferentona vai cantar Se tu quer dança, forró Então se joga Aperta o play, começou Diferentona vai cantar Se tu quer dança, forró Então se joga A mulherada tudo louco Na frente do paredão E deixa a playbaixada louco É volando até o chão A mulherada tudo louco Na frente do paredão E deixa a playbaixada louco O sanfoneiro vem assim ó Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola, rebola Na frente do paredão Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola, rebola Na frente do paredão Em nome de Luzoni, Mane, Curi, Pé de Curi A mulher que trata da Neigine Pessoal, e essa tá comigo E vem assim ó Aperta o play, começou Diferentona vai cantar Tu quer dança, forró Então se joga Aperta o play, começou Diferentona vai cantar Tu quer dança, forró Então se joga A mulherada tudo louco Na frente do paredão Na frente do paredão E deixa a playbaixada louco Rebolando até o chão A mulherada tudo louco Na frente do paredão Deixa a playbaixada louco Sanfoneiro vem assim, vem, vem Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola, rebola Na frente do paredão Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola Bora ver o sanfoneiro Rony, ela da cordeira Assim ó Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola, rebola Na frente do paredão Então rebola, rebola Rebola o poposão Então rebola, rebola Na frente do paredão Em nome de Zé Carlos Pra ações Que se ajusta nem toda pra você Cuxa e pra você balançar E esse é sucesso Bora dançar forró E esse é o forró Com a linha show E fique com ela ao vivo E assim E hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo Sim Essa noite eu sonhei Pegando um cachimim E hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo Sim Essa noite eu sonhei Pegando um cachimim Vou pegar um cachimim Vou montar um cachimim Eu vou pegar um cachimim Ô meu amor não faz assim Vou pegar um cachimim Vou montar um cachimim Vou pegar um cachimim Ô meu amor não faz assim E a mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Não peguei no cachimim Não peguei no cachimim E hoje eu tô com medo E hoje eu tô com medo Eu vou pegar um cachimimim Vou pegar um cachimim Ô meu amor não faz assim E a mulher se zangou E o tecladista pode soltar o som Toque o piseira rochado E quando eu começar a dançar Só quero parar de manhã É sucesso! E essa deu parceiro Johnny Robert O compositor do WhatsApp A rocha vira, filho! Peguei uma morena Da cintura de mola Olha como ela rebola Olha como ela rebola Toda de salto alto No meio do salão Tô agarrado nela E eu não salto mais não Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Peguei uma morena Da cintura de mola Olha como ela rebola Olha como ela rebola Toda de salto alto No meio do salão Tô agarrado nela E eu não salto mais não Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Morena não faz assim Assim o pai não aguento Esse teu rebolado E aí cê me arrepenta Chegou bem de macio com o jardim sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina danadinha me matando de tesão Vem cá, vaçosa, eu vou te dar muita pressão Chegou bem de macio com o jardim sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina danadinha me matando de tesão Vem cá, vaçosa, eu vou te dar muita pressão Vem, tô me lavada, tô me lavada Vem, minha vaçosa, vem sentir minha pegada Vem, tô me lavada, tô me lavada Vem, minha vaçosa, vem sentir minha pegada Chegou bem de macio com o jardim sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina danadinha me matando de tesão Vem cá, vaçosa, eu vou te dar muita pressão Chegou bem de macio com o jardim sensual Chegou perto de mim e eu fiquei passando o mal Menina danadinha me matando de tesão Vem cá, vaçosa, eu vou te dar muita pressão Vai, tô me lavada, tô me lavada E vem, minha vaçosa, vem sentir minha pegada E vem, minha vaçosa, vem sentir minha pegada Que tom me lavada, que tom me lavada E vem minha goçosa, vem sentir minha pegada Que tom me lavada, que tom me lavada E vem minha goçosa, vem sentir minha pegada Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afetar, eu ligo pra meu bem-querer Vá no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou seguir meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, aí lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afetar, eu ligo pra meu bem-querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou seguir meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, aí lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza As três melhores e maiores empresas da cidade tá comigo Quênio Pote Náutico, Quênio Pote Hotel e Quênio Pote Solar Meu parceiro Pérdina tá comigo É só sucesso É a diferença É a diferença É a diferença Em nome de MF Makeup Minha querida Maria Fernanda, mais top tá comigo Cheiro minha linda, vivência Que essa briga boa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até nem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pianta Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje vou aconselhar Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar É, nem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pianta Quando cê for virar o olho eu vou parar Bora meu sanfoneiro pra cima menino Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje vou aconselhar Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Em nome de prefeito José Magno A moda que me mexe carrinho é uma moda que me mexe bem Alô minha querida, minha pesquisa, mas só que na cidade tá comigo Queria muito ela, ela não me dava atenção Quis tudo por ela pra manter uma relação Hoje, não se conversa Tô decidido, não à toa Eu me joguei numa tela Eu me joguei numa tela Eu me joguei numa tela Eu, parado no bailão No bailão, ela com poposão E o poposão no chão Poposão no chão E o poposão no chão E o poposão Eu, parado no bailão No bailão, ela com poposão Poposão e o poposão no chão Poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Vem com a Sérgio, menino Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Quis tudo por ela pra manter uma relação Hoje, não se conversa Tô decidido, não à toa Eu me joguei numa tela Eu, parado no bailão No bailão, ela com poposão E o poposão no chão Poposão no chão E o poposão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com poposão E o poposão no chão Poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Olha a pegada, olha o swing case Olha o sincero chegando aí, é da diferentona aí Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar Vai, vai! O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas, o que eu não faço com você E essa vai para os cachaceiros de Platão, viu? Cachaça, moara, meu filho Olha que eu tava com os amigos convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tão perdido nela, ressanho, não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Eu tava com os amigos convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tão perdido nela, ressanho, não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Ô cachaça, moada, ô cachaça, moada Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca Ô cachaça, moada, ô cachaça, moada Ô cachaça, moada, meu filho A rocha vem nessa porró Esse é Carlinha, cheio, rosão, pique com mel Em 2019, viu? A rocha vem assim Olha que eu tava com os amigos convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tão perdido nela, ressanho, não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Eu tava com os amigos convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tão perdido nela, ressanho, não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Ô cachaça, moada, ô cachaça, moada Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca Ô cachaça, moada, ô cachaça, moada Olha a pegada, olha o swing Olha, chegando o repertório da Diferentona pra você curtir 2019 Que bem, senhor Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Passa foto junto e os contatos já é Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, baby, se você vier Arrinha, eu te espero, papai Em nome de Maíra, fotografias A fotógrafa mais estourada do momento é acertar comigo Minha mana linda, cheiro pra você, meu amor E vem só Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já me ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Passa foto junto e os contatos já é Deus me livre, mas quem me dera Dormir de coxinha, nem pisar em festa, papai Deus me livre, mas quem me dera Passa foto junto e os contatos já é Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier C.S. te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Carlinha, show, espera C.S. te espera Fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te vejo longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Em nome de bonita, make up Minha querida Andrea Matos tá comigo Cheira minha linda Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te vejo longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Abraça meu parceiro Neto Marinho E minha querida Fabiola Uma boa de cana brava tá comigo Cheira no coração, tamo junto sempre menino E se é a CS, desfile e dezenove Olha, chega no sucesso pra apaixonar seu coração A diferença é na forma de amor No começo eu entendi Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante Em nome de academia, minha vida ativa Meu parceiro pobre e mesquita Mais completa da cidade Essa tá comigo No começo eu entendi Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por uma instância Mas a verdade é que amante não quer ser amante E a zona que é especial é a minha ciumeta preferida, a Ligiel Cheira no coração, nega, te adoro O Alô Zão Especial é toda a galera de Cana Brava Que é a galera massa, hein? Tamo chegando aí! Olha, tá complicado, tô nem sem desabraça acordar sem você Ganhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Fica a distância e perde a gente tá perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu E nem me disse a Deus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e eu te amo, amor Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o barredeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e eu te amo, amor Arrocha, carlinha, show E tem o rosão, fique com o meu alvo e vou Alô, meu parceiro, chegam pro ações Arrocha, vem nessa corró Olha, tá complicado Eu que sem Deus abraço, acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo E que a distância impede de a gente estar perto E meu doutor mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você vagiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o barredeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e eu te amo, amor Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o barredeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e eu te amo, amor É pra curtir, é pra dançar forró Se é forrózão, fique com mel Abaixando os corações aí Em mão de F-Cell Assistente a técnica e acessório para o seu celular E o parceiro, olá, bota com nóis E lembro no começo era diferente Não botava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Bem, antigamente você me procurava Mas nem que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer, só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor no porto de Londido Olha, você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com o prazer Fiquei no prejuízo A luz especial A galera boa de Buritito e Sobrado Meu parceiro, Jessi, Alô, Nildinha Cheia no coração de você O tempo no começo era diferente Não botava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Bem, antigamente você me procurava Mas nem que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer, só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor no porto de Londido Coitado Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com o prazer Fiquei no prejuízo Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor no porto de Londido Olha, você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com o prazer Fiquei no prejuízo Vai Peça sucesso pra você curtir Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei, sou culpada Mas quem nunca errou Mas quem nunca errou atira a primeira pedra Me dá mais uma chance Eu choro e imploro, peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me joga na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu campo Me joga na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu campo Em nome de secretário de agricultura Jona Soares E esse é o meu patrocinado oficial E tamo junto, vem E vem sucesso mais ou menos assim, ó Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei, sou culpada Mas quem nunca errou atira a primeira pedra Me dá mais uma chance Eu choro e imploro, peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me joga na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu campo Me joga na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu campo Me joga na cama Me joga na cama E me ama Me ama, me ama Bora, meu sanfoneiro Rony, agora acordei o nome dele E me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu campo Abraçar a turma Boa, de Buritinho, do Sobrado Alô, meu parceiro Jardinho, produções Alô, Mildinha Abraçar a minha querida Netinha, minha fã Do coração Cheiro pra você Vamos junto Olha pegada Olha pegada Olha sui E essa é pra dançar A rocha, a rocha Vem Em nome do parceiro Wilson Cabelos O melhor profissional de caixa do Piauí Balabalaika 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 E as ovinhas só que balalaika É a Juzinha, é gostosinha, e na balada ela fica maluquinha É a Juzinha, é gostosinha, e na balada ela fica maluquinha Vem, bala balalaica, bala balalaica, bala balalaica E as Juzinha só quer balalaica, bala balalaica E as Juzinha só quer balalaica Bora balançar, bora balançar É a Juzinha, é gostosinha, e na balada ela fica maluquinha É a Juzinha, é gostosinha, e na balada ela fica maluquinha Bala balalaica, bala balalaica, bala balalaica E as Juzinha só quer balalaica Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica, e as Juzinha só quer balalaica Bala balalaica, bala balalaica Vai, sai, só na testemunha, só na bagaceira, vai Bala, balalaica, bala, balalaica, bala, balalaica E as ovinhas só querem balalaica Sim, ó Isso, o Bé Carlinha, show Em do fim dezenove Olha mais um sucesso da Diferentona pra você gostei E vem assim, ó Alô, o que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão A sua pipeta quase morre do coração Amor, fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, meu dor de cabeça, só me fez crescer Bota a fé no que eu vou ser Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Em nome de oficial, assistência técnica e acessórios para os celulares A mais completa da cidade tá comigo, meu parceiro lá Antes de você aparecer, gratidão Minha princesa, meu dor de cabeça, só me fez crescer Bota a fé no que eu vou ser Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Essa é o sucesso E essa é pra você dançar forró, a ronda se vê Essa menina é gostosa demais, bato na frente, ela quer ir atrás E essa menina é gostosa demais, bato na frente, ela quer ir atrás Chega mais perto, solta a ver, bate no moleque, só pra ela aprender Chega mais perto, solta a ver, bate no moleque, só pra ela aprender Bate, bate, bate no moleque Essa menina é gostosa demais, bato na frente, ela quer ir atrás Essa menina é gostosa demais, bato na frente, ela quer ir atrás Chega mais perto, solta a ver, bate no moleque, só pra ela aprender Chega mais perto, solta a ver, bate no moleque, só pra ela aprender Bate, bate, bate no moleque Bate, bate no moleque E o nome dele é Pernodina Teclas A rocha vem nessa forma Te amou demais 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 Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Meu amor, por favor Sem você não sei viver Meu amor Te amo demais E o novo telefone é o da cordeão Puxa o fone, o seu foneiro O seu foneiro mais diferenciado da região, menino Papoca, menino Eita, porrozão bom E volte, meu amor Volte, meu amor E volte, meu amor E volte, meu amor E vem pra mim Eu te quero Eu dou a fim Te espero E dá pra mim O seu beijo Eu ponho o fim Te desejo E vem pra mim Eu te quero Eu dou a fim Te espero E dá pra mim O seu beijo Eu ponho o fim Te desejo E vem pra mim E vem pra mim E vem pra mim Eu te quero E dá pra mim Te espero O seu beijo Sem você não tem valor E sou a fim Olha se você chegando aí Tu tá querendo velho, né? Eu sei A rocha vem dançar forró Isso é carlinha, show E num forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão no miudinho E de repente se humil com o chicharo No agarrado, velho Dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá gordinha, né? Tu quer o velho Ouvei com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá gordinha, né? Tu quer o velho Ouvei com o velho Porque sabe que aqui tem Vem dançar forró Vai A rocha até Fernandes na cega E num forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão no miudinho E de repente se humil com o chicharo No agarrado, velho Dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá gordinha, né? Tu quer o velho Ouvei com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá gordinha, né? Tu quer o velho Ouvei com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu quer, tu quer Ouvei com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá gordinha, né? Tu quer o velho Ouvei com o velho Porque sabe que ele tem E puxa o fora e safonera o bom É o reunião da Coneon Transcrição e Legendas Pedro Negri